Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito à Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Carrefour, Mastercard e Visa. Vale a pena ter um cartão de varejo do Carrefour? Será que tem taxas? Será que cobra anuidade alta? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Conforme muitos pedidos aqui no canal, então nós vamos falar aqui hoje sobre os cartões por Pride Label e os cartões Carrefour, Mastercard e Visa, tá bom? Então fica ligadinho que nós vamos falar tudo sobre o cartão Carrefour. Lembrando que você pode solicitar os cartões através do carrefoursoluções.com.br preenche o seu cadastro pelo site e aí você sendo aprovado recebe o cartão em casa, tá bom? Também pode ser solicitado nas lojas do Carrefour esses cartões. Então para vocês saberem assim, este cartão Pride Label é aquele cartão que você só usa dentro do Carrefour. Então esse cartão você pode utilizar dentro das lojas do Carrefour, nos postos de gasolina e também nas farmácias do Carrefour, tá bom? É aquele cartão Pride Label que você pode usar nas lojas do Carrefour, tá certo? E aí nós temos o cartão Mastercard, né? Esse aqui é o nacional, que você só pode usar no Brasil, mas em qualquer lugar no Brasil você pode usar. Farmácias, supermercados, restaurantes, postos de gasolina, em sites nacionais e por aí vai, tá? Então esse é o cartão nacional do Carrefour. Os benefícios do cartão, geralmente, em sua grande maioria, o programa de fidelidade é da Mastercard. No caso, é este Mastercard Surpreenda, tá? Eu já falei, já tem um vídeo falando desse assunto aqui no canal. Inclusive está aparecendo no vídeo, o vídeo do Mastercard Surpreenda aí no canal para vocês verem, né? E os benefícios dentro do Carrefour. Então, com esse cartão, você procurando produtos com desconto, pagando com o cartão Carrefour, tem desconto dentro das lojas do Carrefour, no site do Carrefour. Aí tem benefícios para quem tem o cartão Mastercard também, comprando no site do Carrefour e na parte de eletrodoméstico, até 15 vezes sem juros, até 24 vezes com juros menor, né? Você pode comprar no bazar roupas em 10 vezes sem juros, né? Então tem que estar acompanhando o site e verificar qual promoção que tem no momento. Se você solicitar o cartão adicional desse cartão, você pode solicitar até 4 cartões adicionais sem nenhuma tarifa, tá? O titular tem anuidade. O adicional você pode pedir até 4, sem nenhuma anuidade nos cartões do Carrefour. Tem também o aplicativo do Carrefour, que você pode controlar tudo por lá, né? Pelo aplicativo no celular. O cartão também tem vários tipos de seguros, né? Tem o Pag Contas, que você pode pagar conta de água, de lustre, contas de consumo, né? Então, contas de consumo normal você pode pagar nas lojas do Carrefour, não é pelo site, é nas lojas dos caixas do Carrefour, limitado ao valor de 1.500 reais por conta. Você pode fazer saque com o cartão Carrefour, nos caixas 24 horas. E tem também o controle por SMS, né? Você faz as compras e vai chegando no seu celular o SMS do controle do cartão. Eu vou mostrar pra vocês agora, então, a anuidade do cartão, tá? As anuidades dos cartões do Carrefour. Fechando a tela comigo aí, acompanhando o vídeo. Vocês estão vendo aí que o Private Labo, a anuidade é 12 parcelas de R$10,49, tá? O cartão nacional Visa e Master, anuidade 12 vezes de R$11,99. O cartão internacional Visa e Master, 12 de R$13,99. O Gold Visa e Master, né? Tá saindo 12 parcelas de R$15,99. E o Platão Visa e Master, 12 parcelas de R$17,99. Agora eu vou mostrar pra vocês as tarifas. Pessoal, eu dei uma paradinha no vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, pra que vocês compartilhem nossos vídeos, dê aquele like, faça os comentários embaixo do vídeo e ajude-nos que a comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Também, não pule o comercial, que você assistindo o comercial, estará nos ajudando a fortalecer o canal. Tá certo? Agora eu vou falar pra vocês sobre tarifas, tá certo? Saque à vista, R$9,90, tá? Retirada de recurso no país parcelado, R$14,90. Retirada no exterior, R$17,90. Avaliação emergencial, que é quando você utiliza o limite acima, tá? R$17,90. SMS controle no celular, R$3,99. E Serasa antifraude, você pode fazer a consulta também, por R$4,99. Agora eu vou mostrar pra vocês encargos financeiros. Então, encargos financeiros, o mínimo é R$4,99 mais IOF, e o máximo R$15,99 mais IOF ao mês. Multa por atraso, R$2%, tá? Juros de mora, R$1%, Encargos sob saque à vista, R$14,99 mais IOF. Encargos sob saque parcelado, R$11,99 mais IOF. Encargos sob pagamento de contas, R$3,49 mais IOF. Encargos de parcelamento, R$3,99 a R$13,99 mais IOF. Encargos parcelado, R$5,99 mais IOF. E encargos de parcelamento que ele ficar no momento da contratação, tá? Pode acontecer de dar a loja que ele cobrar os juros. Então você pode perguntar qual é a taxa, tá certo? Então, essas são as tarifas, os encargos, as anuidades dos cartões do Carrefour, tá certo? Vale a pena, Leandro, ter um cartão deste? Pessoal, vale a pena, desde que você não utilize os recursos que ali é apresentado, né? Por exemplo, fazer saques, você viu que o juros é absurdo, né? Fazer pagamento de contas através do cartão Carrefour é um absurdo, né? Que é percentual sobre o valor da conta, né? Parcelar, você viu que o juros é alto, né? Agora, quando você pega o cartão, faz compra e paga à vista, é um cartão de crédito normal como um outro qualquer. A gente viu que a anuidade deles são baixas, né? Por ser um cartão Mastercard, por exemplo, que é esse que eu estou falando no caso, você ter um cartão deste, Mastercard, nacional, você pode comprar em sites, pode comprar aqui no Brasil, pode comprar em lojas, né? Com esse cartão. E o limite geralmente são bons, né? E já eles liberam aí de R$2.000, R$3.000 inicial, né? Então vale a pena, desde que você saiba usar o cartão também, tá? Agora, se for fazer o cartão e fazer saque, fazer empréstimo no cartão, aí já não vale a pena, porque o juros é absurdo. Tá certo? Abraço de hoje vai para o pessoal da Bahia. Mortugaba, um grande abraço para vocês aí de Mortugaba na Bahia. O pessoal de Ilhéus também pedindo um abraço, um grande abraço para todos vocês aí. Vamos lá para Natal agora. A Natal, um grande abraço para todos vocês de Natal. Sempre ligadinho em nosso canal, né? E o pessoal de Manaus, que está sempre ligado em nosso canal também. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, independente aos cartões Carrefour. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!